e fala galera nem são cripto aqui no canal vim trazer mais uma oportunidade show de bola para vocês mas antes disso deixa o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal ative as notificações se você tiver no YouTube faça isso deixa um comentário aqui abaixo mas se você estiver na coste vir ou se você nem conhece a coste vir é esse canal aqui eu tô mostrando para vocês que está na interface estou aqui com 59 inscrito quase batendo aí os 60 inscritos você quer ganhar dinheiro assistindo o vídeo dando like você quer ser um produtor de conteúdo ou simplesmente sendo uma pessoa que assiste vídeo cara se inscreva aqui no canal abaixo tá tem um link bem aqui abaixo e você se inscreve aqui no meu canal e assistindo os meus conteúdos é esse canal cara vem trazer aqui uma oportunidade tanto para mim como para você eu compartilho aqui ideias de renda extra em criptomoedas beleza quero também te mostrar algo fantástico é o meu terceiro canal galera eu tô abrindo aqui meu terceiro canal em uma outra plataforma chamada Odisseia beleza qualquer coisa aí dá uma pesquisada no YouTube é uma nova tendência também é um token de criptomoedas assim como a coste vir também é um token de criptomoedas somente a plataforma do YouTube que não é um token beleza e você poderia estar se perguntando mesmo mais um canal pois é cara é o cara quando é investidor o cara como quer aprender mais e quer diversificar a sua renda ele diversifica vários vários conteúdos beleza então mais um canal aqui para diversificar o conteúdo seja ganhar no YouTube ganhar na coste vir e ganhar também na Odisseia beleza é um token muito promissor eu já te convido aqui ó eu tô com zero seguidor não tô com nenhum seguidor já te convido a você assistir os meus vídeos tá inclusive esse vídeo que eu tô fazendo vai para esse canal o bom dessa plataforma aqui você vincula ela com o YouTube e tudo que você posta no YouTube é postado aqui também nessa plataforma então cara se inscreva aqui no canal também ainda não sei nada sobre ela tô conhecendo e vou trazer mais informações tanto sobre a coste vir e sobre ela também Beleza ainda aqui nesse canal já que eu estou aqui esse vídeo aqui galera ó a tropa clique no vídeo são tarefas simples galera que vocês podem ganhar Beleza então muita gente não faz achando que não vai que a corretora não vai pagar galera essa extinde aqui já tem várias moedas listadas moedas de peso beleza confio vou deixar o link aqui do vídeo na descrição para você dar uma olhada nesse vídeo já tá com um dia em poucas pessoas que fizeram galera eu fiz um airdrop aqui eu ganhei 7 dólares poucas pessoas fizeram esse airdrop inclusive fui daí mexer poucas pessoas fizeram e hoje é e elas quando o airdrop tava pagando aí que elas queriam fazer e esse airdrop vai até o dia 12 galera então não perca aí a oportunidade vem aqui no link da descrição eu vou botar o vídeo do vídeo e você faz aí o seu cadastro beleza Ufa até que fim agora vamos apresentar o projeto bom então eu já tô dentro aqui da comunidade já promo protocol beleza eu já vou te mostrando já aqui as redes social dela está dele dele perdão rede social dele vou te mostrar aqui é bem 20 é bem fofinho mesmo tem um site tem um Twitter tem um Instagram o Facebook já tem o contrato na BSC BSC Scam tem canal do YouTube tem um médio tem também aqui e ela ela está em duas redes galera ela está na rede da BSC está na na rede TRC 20 seja rede da Tron beleza ela está na Sun Swap tá e tá também na na Pancake Swap Beleza agora vamos para o site e depois eu vou te mostrar como você pega esse projeto do início galera esse projeto aqui pessoal não é para ninguém vestir tá até porque o nosso canal aqui é de renda extra de forma free e aqui se eu trouxer alguma coisa do tipo de renda para investir alguma coisa eu vou falar só lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento é só sugestões para vocês dicas tá de informações então vou te apresentar um site depois eu vou te mostrar como você é conseguir minerais das moedas então fique no vídeo não sai assista o vídeo tá que é muito importante bom então se você não quer perder oportunidade é bem verdade pessoal que nem todos as drogas pagam tá mas eu posso provar aqui para vocês vou te mostrar aqui na minha carteira eu ganhei 150 dólares em BNB tá sem que eu eu soubesse de qual projeto que me pagou se você fica até o fim eu vou te mostrar essa prova e já fiz um eu vou mostrar aqui para vocês tira a metade eu estou com o resto para mostrar para vocês como esses projetos eles pagam só que não são todos que pagam eu trago aqui na informação para te informar tá e para também se você quiser participar do projeto é bem verdade que muitos não pagam massa é tudo que eu trouxe aqui para você galera é porque eu acredito tá de uma certa forma chamou minha atenção isso não quer dizer que que eu vou investir nele beleza então vamos lá promo protocol uma plataforma de jogos descentralizada com com o seu próprio ecossistema mais do que um toque de jogo e olha essas nfts galera em breve boas nfts galera muito boa e se eles entregarem realmente beleza aí que vamos ler um pouco o que é bom como toque como toque é é uma plataforma de jogos que permite aos usuários é socializar e obter participações em vários ecossistemas de botem usando o tom como como o ativo digital nativo da plataforma como por meio do design inovador da economia de toque de mineração comportamental e outros mecanismos de incentivo incentivando a doação genuína pelos desenvolvedores e permitindo que os usuários participem como partes interessadas ativas na plataforma o objetivo é criar um ecossistema que forneça experiência de jogo descentralizado de alta qualidade para permitir que eles criem depth que eles permitem contribuir e contribui deve ser que eu não tenho um erro então eles é um resumido sobre o projeto é um toque de jogo tá não tem centralizado vem com essa proposta aí e também eles querem criar vários depth ou seja vários aplicativos beleza então você pode tá pegando ele aqui tá no logo no começo vamos aqui em detalhes de toque e eu vou resumir bastante tá porque tem bastante coisa tô aqui tá aqui detalhes do toque e como eu já falei você é você pode comprar ele se for esse o seu objetivo só lembrando aqui que não é uma recomendação de investimento tá na Pancake Swap ou na Sun Swap Beleza tá aqui preço de emissão tá o toque já foi lançado vou mostrar para vocês depois o gráfico aqui tem o toque nome deles aqui ó tá bom então tem um total aqui de supply de 20 bilhões né é deixa eu ver aqui mesmo 20 mil milhão bilhões é 20 milhões que mais como aqueles dão resumida acho bem interessante como é uma plataforma de jogos que permite os usuários socializar e obter participações em vários ecossistemas da blockchain usando o toque em ponto beleza como ativo digital na plataforma aqui tem as mídias sociais vocês podem entrar também aqui também beleza e apertando aqui em detalhes vocês forem aqui em roteiro em roteiro e tá e tem um roadmap existam aqui pessoal desde dois mil e vinte e um tá não é um projeto que surgiu hoje para ir amanhã ele para lançar amanhã beleza então essa parte dos mil e vinte e um aqui já entregaram tá a gente vai olhar aqui logo para 2022 que é o 2022 roteiro roteiro de 2022 eventos importantes os eventos importantes estão dada em ordem troca na Pancake tá na Pancake Swaps ele fala aqui ó é temos o prazer de anunciar a listagem da Pomo na Pancake Swaps na exchange descentralizada mais popular da que trabalhos como foi listado no conheco como foi listado no conhecimento pendente ou seja com em rico e com a marca de cap está pendente ainda galera beleza mas ela já está na Pancake Swaps eu vou te mostrar beleza é te mostrar também o gráfico dela beleza então fique no vídeo um pouco grande mais para você entender não vou fazer dois vídeos aqui não é só o mesmo beleza sobre esse projeto tá aqui aqui tem mais informações bom e os seus produtos né aplicativo para dispositivos móveis em breves e teps e stakes em breves também tá ele já tem um aplicativo móvel tá para você já pode minerar essa moeda eu vou te mostrar aqui tá vou te mostrar essa moeda mas antes que eu te mostrar o gráfico dessa moeda bom então antes de mostrar o gráfico quero te mostrar aqui a página deles no Twitter eles ingressaram aqui desde julho de 2021 tá então aí vai fazer ano já o projeto eles têm aqui 13 mil seguidores 13.500 seguidores tem uma página aqui grande né eu não acho não acho pequena tá começando o projeto tem mais ou menos um ano aí mas pode rapar né vou te mostrar agora o gráfico e a outra coisa bem que na página deles tem um contrato viu galera tem um contrato vocês podem adicionar a carteira de vocês bom então pessoal estamos aqui na na interface do aplicativo eu falar para vocês aqui o contrato deles teve um erro tá eles estão aí verificando fui dar uma olhada na comunidade aqui deles eles estão dando uma verificada no contrato para que ocorra tudo bem com a plataforma beleza mas independente disso acredito que esse projeto vai ser bem interessante aqui tem uma interface beleza estou já minerando essa moeda acho que tem mais aí tem uns 15 dias vou mostrar aqui para vocês aqui a energia tá tô com duas pessoas aqui é você liga a mineração aqui a cada 12 horas beleza a 12 horas aqui tem uma uma home que essa página que a gente tá olhando tem a página de be cep tem anúncio que você estão vendo ó e o mais legal é que ele está de e como vocês deve ter notado tem bastante anúncio tá e até essa parte de depth aqui ó estilo a pancake swap olha aí vai dizendo estilo a trust wallet que te dá em várias pontes aí para várias várias redes de aplicativos aqui tem várias redes de aplicativos eles estão aqui implementando beleza e consecutivamente eles vão entregar mais tem que o sistema de referência você já olha aí meu código e ao você baixar o aplicativo você aí já e bota meu código você já ganha 10 como só lembrando que você pode aqui também ser sorteado no baúzinho eu acabei ganhando aí tá nem lembra a quantidade aqui também mas acabei ganhando uma quantidade de pomo no dia sorteio beleza aqui tem o profile né que seu perfil aí você pode botar aí o nome que você achar bem interessante aqui tem uma hora sua carteira você vai criar sua carteira tá que tem dados pessoais eu não vou tá abrindo muito aqui beleza aqui tem uma a rede da da deles volta aqui de novo a rede deles aqui ó o bebê 20 da tron beleza depois você dá uma olhada com calma o vídeo já tá ficando gigante tá mas eu vou te mostrar aqui tem o que você pode botar botar para a língua versão do aplicativo beleza então você vai dar uma é uma forçada aqui na plataforma e a gente vem aqui no meio e nesse bom então pessoal dessa setinha azul aqui ó antes tinha 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 aqui é a casa de câmbio né quando você poderia fazer o swap para pancake swap no próximo swap beleza eles tiraram aqui essa opção acredito que eles não estão implementando por causa do contrato eu acabei de falar para vocês ainda que eles estão é que aconteceu alguma coisa no contrato eles estão melhorando o contrato beleza então galera é isso a mas antes de sair do vídeo vou te mostrar aqui tá a carteira de quanto que eu ganhei tá mostra aqui para vocês que vale a pena sim fazer droga galera é bem verdade que um aqui ó a colar não paga mas sempre vai ter um que vai pagar beleza e aqui galera ó mostro aqui para vocês tá eu tinha apenas sete dólares e aí eu ganhei 150 dólares tira uma parte tá e deixei 30 dólares aqui para fazer outras coisas beleza então é o que eu falo para vocês é verdade que alguns aí não paga mas a maioria é claro que a minoria deles pagam realmente né mas assim de 10 dois pagam três pagam entendeu então é é assim mesmo é de graça é assim é e eu já peço para vocês que façam aqui tá e fazem também os outros fique no canal cara não sai desse vídeo sem deixar o like e um comentário muito obrigado valeu falou e fui E aí